A última reserva urbana da Zona Oeste continua em plena transformação. Novos investimentos e melhorias em infraestrutura já são uma realidade. Além da estação de trem, novas obras viárias estão conectando esta região com diversas áreas da cidade, gerando mais mobilidade e valorização. E é neste lugar que está o Caminhos da Lava. Um complexo urbanístico inédito na cidade, com condomínios independentes, ligados pela primeira Rua Jardim de São Paulo. Cercado por um paisagismo exuberante, este passeio totalmente planejado inclui equipamentos de lazer e muita conveniência. Um verdadeiro shopping a céu aberto, com lojas e serviços diversos. Tudo isso para você viver ainda mais rodeado de facilidades. E após o sucesso do Elo, o Caminhos da Lava apresenta Elo Duo. Uma nova oportunidade para você morar com mobilidade. Ao lado da estação de trem e com lazer completo. Para quem procura um novo jeito de viver ou investir. O Elo Duo integra diversão e espaço com apartamentos modernos e confortáveis. Venha fazer parte desse projeto único. Elo Duo é o que liga você a uma nova vida. Uma realização Elbor, Toledo Ferrari e Tegra Incorporadora.